Atenção! Atenção! A história de terror para assustar muita gente não é permitido para maiores de 12 anos. Então fique ligado com a história de terror de Sonic 6, a procura de Tails. Eu sempre fui fã de Sonic, inclusive não perdia nenhum dia dos seus jogos. Eu sempre os baixava e cada vez em que eu não conseguiria baixar, eu excluía alguns jogos em que eu não usava mais para baixar os novos jogos de Sonic. Inclusive eu jogava hacks quando conheci uma nova hack que estava para o Mega Drive e o Master System. Comprei para o Mega Drive porque eu não tinha o Master System. Então eu fui lá e abri. Como no Mega Drive não funcionou, fui para o computador. E esse jogo se chamava esse nome aqui. O nome do jogo era esse aqui. Sonic the Hedgehog 6. Do Search for Tails. Essa era a abertura dele. Eu apertei Start no... Eu apertei Enter. Apertei Enter. E quando fui, a fase estava diferente. Eu estava na Hidden Palace Zone. Tails 2 estava lá. Ele tentou me atacar, mas imediatamente eu abaixei. Então, Sonic ficou correndo. Sem que eu o controlasse. E as coisas iam desaparecer, desaparecer. E ele pulou para que não caísse. Quando voltei à tela de seleção, Tails estava parecendo um zumbi. Com uma creepypasta de Sonic de Master System. Sonic 2. Realmente, apertei Start de novo. E isso aqui, que é o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Uma mancha vermelha parecida com o Sonic. Estava ali com um som horrível. Até que Tails 2 apareceu. E essa mensagem apareceu. Goodbye, Sonic. I miss you from Tails. Adeus, Sonic. Eu senti saudade de você. De Tails. Fiquei realmente assustado. Então, queimei o cartucho. Mas até lá, nunca esqueci essa coisa. Muito obrigada por assistir nesse vídeo. E falou! E falou! E falou!